E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui, vocês estão vendo, na Rua do Grau, e eu tô aqui pra um desafio, mano, um desafio que eu fiz pra um amigo meu, que é o Eduardo, mano, um desafio de minimoto. Eu tô bravo já aqui, porque eu não ia aqui pra competir, meu irmão. Mano, o Eduardo, ele tem uma minimoto bem parecida com a minha, tá ligado? Que é aquela vermelhinha ali, né? A Velociraptor. É a Velociraptor? Ela era dourada, galera. Dourada, aí alguém tentou ela dessa cor aqui, que ficou meio laranja, meio rosa. Mano, ela tá mais pra laranja, hein, véi? Ficou feio, hein? Não, na verdade tá bonita, mano. Tá bonita. Tá bonita, tá bonita. O Bruno veio aqui pra ajudar e ser jurado dessa grande corrida. Fala aí, Bruno, não tá bonita a minimoto dele? Tá horrível, né, véi? Fala louco, Bruno. Tá horrível, pelo amor de Deus. Era pra você falar que tá bonitona. Eu vou pintar essa moto aí pra você, véi. E aí, eu vou pintar essa moto. E, mano, eu desafiei o Eduardo aqui por um racha, tá ligado? Porque ele tem essa minimoto aqui. Diz ele que ela corre mais do que qualquer outra minimoto minha. Eu falei pra ele que eu não sei não, tá ligado? Porque as minhas minimotos, vocês sabem, né, mano? É tudo motor de helicóptero. Então, não sei se... Essa aqui é motor de jato? Ó, fala o seguinte, dá uma ligada nela e dá uma arrancada. Vamos sentir a potência dessa sua minimoto. Ah, mas você não quer ir primeiro, senão você vai ficar com medo? Eu vou ficar com medo do quê? Aí, Bruno, será? Ligou o trem, caiu o banco. O banco caiu. Vamos ver, vamos ver, vai. Nossa, ô, mano. Deixa eu alcançar ele. Vou alcançar. É, mano. Parece que tá andando um tantinho, hein? O tamanho das pernas do Eduardo em cima da moto, velho? Não, não. Mano, eu acho que a minha vai dar bem aqui, velho. Será? É só fazendo o teste mesmo pra ver, mano. Você vai ter que dar uma arrancada pra mim ver também. O tamanho das pernas dele na minimoto, Bruno? Nossa, eu vou se rápido. Eu acho que se eu for correndo com ele, eu ganho essa moto. Mano, vamos fazer um teste aqui rapidinho. Na minha. Vamos ver aqui o jeito que a minha tá se saindo, galera. Vamos dar uma olhada aqui como que tá se saindo aqui a louca da cabeça agora, né, mano? Se a sua ganhar por causa da caridade, ela corta mais tempo. É. Ai, bichinha. Motor forte é até mais difícil de ligar. Vocês estão ligados, né? Será, mano? Vai. E o fumaceiro, ó. Tá com o... Mata mosquito, né? Ó, o fumaceiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, um, é, dois, é, três, hein? Nossa. Parece que eu vou perder, hein? Já tá com medo. Nossa, Mike. Tá com medo, Mike. Aí. Já quer desistir. Parece que eu vou perder. Falou que tá com medo. Mas já? Você tá roubando, porque a sua cor tá mais vendo. Mas vai subir, não vai descer. O negócio aqui vai ser o seguinte, Eduardo. A gente vai ter até aquela terceira árvore depois daqui. Primeira, segunda, terceira é aqui, tá? Naquela terceira sombra aqui, onde meu dedo tá. Você entendeu ali a linha de chegada, né? Entendi. Você entendeu ali, né? Entendi. Ele falou que vai apostar mil. Você tá pronto aí pro desafio? Tô. Você tá pronto? Pronto, velho. Mas é menor de três. Você vai apostar mil em mim aqui? Não, vou apostar. É menor de três. Mas é subindo uma e desce, é outra, outra. Não, é três subindo. Não, não. Tem que ser uma descendo. Agora é ver quem desce no esbalo. Eu não vou tirar a mão, eu vou ganhar. Você vai querer apostar mesmo? Vai, vamos apostar. Tô falando como é do dinheiro. Olha o carro do cara. Se você apostar mil nessa daqui, eu vou ficar valente. Tem que apostar naquela lá. Tem que apostar na azulzinha, Bruno. Você tem que investir seu dinheiro no piloto da moto azul, Bruno. Você tem que investir todo seu dinheiro na mini moto azul, Bruno. É igual o boi, tá ligado? Investe nela, Bruno. Aqui, ó. Investe nela. É igual o boi, mano. Vai dar certo. Não, ele tá com mais vantagem. Porque a sua é a mini moto de corrida, a minha é de trilha, ó lá, ó. Então, mas aqui nós tá no meio do sítio, meu filho, ó. Vai aqui. Vai pela trilha, ele vai pela estrada. É, vai pela terra, você ganha vantagem. Vai pela trilha, eu vou ganhar. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos se posicionar aqui e vamos fazer uma melhor de três, tá ligado? Uma melhor de três vai ser o melhor pra gente descobrir qual mini moto aqui é a mais forte. E o Bruno vai tá de jurado aqui pra ver quem que vai ganhar. Beleza, Bruno? Vou falar a verdade. Ah, é. Então, ó. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Isso aí. Então, ó, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos me posicionar aqui e a gente vai tirar esse desafio aqui a limpo agora. Já vamos deixando o like se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscreve aqui no canal também. Pra mim tá trazendo muito mais desafios igual esse. A última corrida de mini moto que teve aqui, vocês gostaram muito. Então, essa, mano, promete. Porque essa mini moto do Eduardo aqui, a gente nunca viu ela numa corrida. A gente não sabe ainda se ela pode ganhar, se ela pode perder, o que que vai dar, tá ligado? É pura novidade. Você acha que ela tem potencial ou não? Não vou desmanosprezar a minha mini moto, não. Ela tem vantagem, sim. Não, se você confia nela, é isso, mano. Vou ganhar, vou ganhar. Galera, chegou o momento, mano. Eduardo, se posiciona aí na sua mini moto. Essa aqui vai ser minha inimiga? Essa. Você tá vendo, né? Tá vendo, né, Probalo Azul? Ó, já vamos chegar aqui com o momento das partidas. Momento de ligar. A nave. É o momento mais difícil, galera. Aí. Ih, tá com medo, ó. Não quero ir ligar. Tá com medo? Ó, o negócio é o seguinte. Ah, aqui você não vai ganhar não, hein? Será, mano? Ó, melhor de três, galera. O que vamos. Ó, no um, dois, três. E a mini moto, com motor de BMW S1000, leva a primeira. A mini moto com motor de BMW levou a primeira, hein? Pô, é que eu errei a largada. É motor de jato mesmo? Errei a largada. É, eu esqueci de gata a segunda, daí não... Errou a largada? É, eu esqueci de gata a segunda. Ó, vocês estão vendo aí a primeira azulzinha que tá levando. Trovão azul, é muito forte. Trovão azul levou a primeira, mano. Não, mas isso aí foi injustiça. Você tinha que vir com a vermelhinha. Por quê, mano? Não, mas... Poxa, mas você queria tirar um racha comigo. Então vamos fazer o seguinte. É muito difícil ligar. Olha a moto dele, ele liga. Olha a compressão que ela tem, ó. Olha aí, ó, ó. Olha a compressão que ela tem. A sua, pelo menos, morre. Vamos se posicionar de novo. Segunda rodada, hein? Tá pronto? Tô pronto. Hã? Tô pronto. Então vai no seu já agora. Você encontra até três, hein? Vocês estão vendo, hein? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos! Vamos! Não! Deixei você sair na frente, hein? Não, não, não. Deixei você sair na frente, hein? Que vergonha, velho! Não é, Eduardo! Agora não, agora foi vergonhoso. Duas coisas. Foi vergonhoso. Quero que vocês saiam na frente e se eu, ou que estão ficando assim, ou que vizalhando. Ei, Eduardo? Porra. Vai ser o seguinte aqui. Tem uma descendo? Descendo. Vai, descendo. Vai, vai. Bom, tem vantagem de desfile. Não, eu vou ganhar, agora vou ganhar. Um, dois, três, desfile. Morreu, morreu Aí rapaziada, vocês estão vendo Que a Minimotinha Azul aqui É braba, e ela tá levando a corrida O Branco começa a terceira rodada aqui Mano, pelo jeito já massacrou A Minimotinha do Eduardo Então vamos pra mais uma Que é pra gente ter certeza, Eduardo Não fica triste, mas vai colocar Motor de estrada nessa Minimota Ela vai andar muito, eu vou mexer nela, você vai ver Ela vai colocar motor de estrada ali, ela vai andar muito Galera, vocês vão ver, então Vamos aqui pro último round Vamos fechar os motores e vai deixando lá Isso é a hora? Vai Tô preparando É A moto dele já tá até com medo da minha Ih, colou xicrê Xiii Colou xicrê Acabou a gasolina Acabou a gasolina? Pode estufar a galera Falou que acabou a gasolina Acabou Ah, Eduardo Ah, Eduardo Ô, Bruno Ô, Bruno Falou que acabou a gasolina É medo, é medo É medo, é medo Não quero mais, não quero Ué, vem empurrando Não quero saber mais Não quero saber mais Tem um varãozinho aqui na rota do carro Não, não quero mais É Arregou Arregou Tá com medo Perdi quatro vezes, meu irmão É, moleque A Minimota azul aqui, o bagulho é louco Vai ter que trocar a bota e fazer uma rebote Não, eu vou mexer no motor dela e fazer uma rebote Vai fazer o que no motor dela? Aumentar o pistão Nossa Aumentar o pistão? É Aumentar o pistão Que pistão é esse? Ó o grau, ó o grau, ó o grau, pega Ó o grau Eita Essa Minimota é forte, hein, velho Não, não, pega esse grauzinho aqui, pega, ó, pra você ver Eita Tá, pega Ô, louco Não, pega, 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 ó, pra você ver, ó Eita Quase que eu subi o meu enfio Mas, mano, hoje não foi o dia do Eduardo, não, hein Ah, agora eu vou ter que trocar o pistão dele aí Né Aproveitar aqui, mano Vamos dar o rolê, né Pedir a potência dela Olha o 6V, mano, como que ela é forte, velho Essa Minimota aqui é braba, tio Essa Minimota é braba O meu único medo aqui é tomar um ralo com esse shortinho que eu tô aqui de academia Né, com essas pernas brancas, mim, igual leite pra fora E ralar tudo aqui nesse asfalto Tá quente, hein, mano Chega lá causando É uma moto ou é um corta-vento isso aí? Hã? É uma moto ou é um corta-vento? Olha Ô, louco Galera, vamos falar bem a verdade de vocês, mano Que corridinha maluca, velho Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso tudo Mano, você apostou aqueles milão em mim? Ganhei, né? Eu acho que alguém vai ter que pagar, né? Eduardo vai ter que pagar Você fez aposta, Eduardo? Quanto que era? Era mil, né, que ele falou? Mil que vocês te ouviam falar de mil Era mil dólares ou reais, Eduardo? Eu acho que era mil euros, que tá mais caro que o dólar Eu não lembro, tá gravado sem luz Tá gravado, tá gravado não Mano, ó, infelizmente, trovão laranja perdeu aqui, ó, pra nossa mini R1, parece um R1, né, mano? E é isso, mano Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos igual esse Vou estar de olho aí nos comentários Mano, é muito legal fazer esse tipo de vídeo Então eu posso estar trazendo muito mais Então eu só não sei se até lá a mini moto do meu amigo vai aguentar Dá, já tá, olha aí Ai, ai, ai Nossa, já sei porque eu perdi, porque eu não aliviei peso Ai, ela soltou o cano da gasolina Olha aqui, ó, ali dentro, ali, ó Não Não, vai precisar de uma reforma, hein Vai Tá chorando porque perdiu Não aguentou pancadão, tadinha Faz parte, faz parte Bom, eu vou indo nessa, mas amanhã eu tô de volta Lembrando que tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde Eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein, é nóis, valeu Ui Tchau, 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 tchau